Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais um devocional, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre você nesta manhã. Mais um dia, mais uma oportunidade e coisa boa estar aqui juntamente com você, poder falar com você, poder orar pela tua vida, meditar no versículo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que esses minutos que você está tirando, separando para o Senhor, vai fazer toda a diferença para a sua vida, o seu dia. Quer ter o seu dia abençoado? Comece falando com Deus, falando com o Senhor, orando, comece o dia orando e termine ele agradecendo, porque através da oração nós temos vitória. E coisa boa é poder falar com Deus, né? E nós cultivamos aqui neste canal, este momento, este devocional, porque nada melhor do que iniciarmos o nosso dia falando com o Senhor, se alimentando da Palavra de Deus. Se você crer no poder da Palavra, da oração, então fique até o final, eu quero orar por você. Mas antes eu quero pedir, como eu sempre peço, já deixa o like, vai compartilhando, vai nos ajudando para que mais pessoas possam estar conosco, para que este vídeo possa alcançar mais pessoas e assim, consequentemente, mais pessoas serem abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, tem que se inscrever para continuar recebendo as orações, para ser notificado, né? Então se inscreve, ative o sininho para receber todos os vídeos que nós postamos aqui. Lembrando que você também pode colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você ao final. Nós oramos por todos os pedidos de oração e creia, irmão. Coloque o nome aqui, crendo que você está colocando diante do Senhor e Deus vai te responder. Não deixe ninguém desamparado, né? Você não vai voltar da mesma maneira. Deus tem vitória para a tua vida. Se você quer conhecer um pouco mais do meu ministério, está aqui na descrição todas as minhas redes sociais. Então, que você possa, né, estar aí, né, me seguindo lá nas redes sociais. E aí também tem o link para o nosso grupo do WhatsApp. Tem também aí, né, a nossa chave Pix da campanha das cestas básicas. Eu quero pedir, né, humildemente, né, pedir para que você possa nos ajudar. Essa campanha só consegue estar de pé com a sua ajuda. Através desses valores que nós arrecadamos aqui, nós compramos cestas básicas. Você está ajudando a obra de Deus. Por isso eu peço você, irmão, nos ajude. São pessoas que estão necessitando desta bênção. E eu tenho absoluta certeza que você tem condições de ofertar nesta obra. Talvez nós gastamos com tantas coisas que, muitas vezes, não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Mas vai fazer toda a diferença para uma família que está necessitando. Talvez os R$100, os R$80 que você gasta, muitas vezes em um lanche, né, vai, você pede uma pizza. Talvez se você ficar um dia, abrir mão dessa pizza e ajudar essa pessoa, vai fazer toda a diferença. Porque imagine o olhar de um pai de família, né, de uma mãe de família que está necessitando, né, que não tem mais nada em casa, não tem o arroz, não tem o feijão, não tem, né, o leite para a criança. E, de repente, ele observa chegando a cesta básica, a providência chegando. Faz toda a diferença. Por isso, você que pode nos ajudar. Está aqui a chave pix. Tá na descrição, tá nos comentários. Nos ajude, faça a sua oferta. O valor de uma cesta básica, nós estamos comprando aqui por R$80. Então, se você quer adotar uma família, faça a sua doação. Pastor, eu não tenho os R$80, mas você pode doar R$5, pode doar R$10, R$15, R$20, R$30, R$40. Todo o valor é bem-vindo. Meus empresários do Brasil, pessoas comerciantes, empreendedores, quer ter o seu comércio abençoado, quer ver Deus multiplicar sobre a tua vida, quer ter o seu comércio próspero, plante essa semente na obra de Deus. Faça esse voto com o Senhor e você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel e Ele vai multiplicar sobre a tua vida tudo aquilo que você ofertar nesta obra. Então, você que está me acompanhando aí, nos ajude. Faça essa oferta que eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. O seu nome já vem automaticamente para esse caderno aqui. Todos aqueles que ofertam, independente do valor, eu anoto o nome aqui, é o nosso caderno de oração. Esse caderno aqui está cheio de nomes, é porque está amarrado aqui, eu não vou conseguir abrir aqui para mostrar. No próximo vídeo eu mostro aqui a lista de nomes, mas está aqui. E eu oro em especial pelas tuas finanças. Por quê, pastor? Porque é o que você está plantando, você está investindo. Você está plantando essa semente nesta obra. E Deus vai multiplicar cem vezes mais aquilo que você fizer pela obra de Deus. Você crê? Recebe esta palavra profética sobre a tua vida. Irmãos, Salmos 96, versículo 3, diz assim, Anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O salmista está dizendo sobre anunciar, porque, como eu sempre falo aqui, nós achamos um tesouro. Quem encontra Jesus, quem aceita a ele, quem conhece a ele, encontrou um tesouro. E a importância de anunciar entre as nações a sua glória, é o que o salmista está dizendo. Todos os povos as suas maravilhas. Nós vivemos em um tempo de pessoas egoístas, em que muitas vezes, ela pensa assim, Não, eu estou na igreja, eu sirvo a Cristo, eu conheço, e eu estou satisfeito. E não evangeliza mais a sua família, não fala mais de Jesus para as pessoas. Conte, irmão. Divulgue, anuncia as maravilhas que Jesus tem feito na tua vida, após aceitar a ele. Porque nós encontramos um tesouro, e nós precisamos anunciar isso para as outras pessoas. Evangelizar, pregar, né? E o que nós estamos fazendo aqui, através dessa plataforma, é isso. Nós poderíamos ter feito tantos outros tipos de conteúdo para este canal. São tantos conteúdos que não edificam nada. São tantos vídeos que, muitas vezes, nós passamos horas e horas prendendo a nossa atenção, e que não nos edificam em nada. E quando nós nos propomos a falar da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, é isso. Talvez muitas pessoas até mesmo criticam acerca de pessoas, de pastores, que pregam aqui na internet, que pregam aqui nesta plataforma. Mas, esta é a forma que também temos de alcançar vidas. Essa é a forma que nós também temos de alcançar pessoas que, muitas vezes, como você está aí, que, às vezes, está sem força, não tem forças para ir à casa de Deus, ir a uma igreja, congregar, mas que, através da palavra, está sendo abençoada e edificada. E eu sempre falo aqui, isso aqui não substitui você ir ao culto, não. Estou aqui, orando pela tua vida, trazendo uma palavra, trazendo força, trazendo ânimo. Mas não deixe de congregar, não deixe de ter um pastor presente na tua vida. Assim como, eu sou pastor, se eu congrego, sou co-pastor de um ministério, mas nada melhor do que você aconselhar as pessoas pessoalmente, você ter um pastor que, a hora que precisa, você liga para ele, ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar. E, eu também, claro, se você, por assim dizer, é uma honra ser o seu pastor. Eu me sinto alegre por ter ovelhas que estão me acompanhando aqui. Mas procure uma igreja. E, não somente isso, anuncie o que Jesus tem feito na tua vida, o que Jesus tem falado sobre a tua vida, o que Jesus tem feito, as portas que Deus está abrindo para você, para a sua casa. Anunciei, é isso que o salmista está dizendo, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Conte o que Deus tem feito, porque, através do seu testemunho, através da tua vida, as pessoas vão ver o que Jesus tem feito, e vão querer também este Deus na vida delas. Por isso, anunciai, e tenha certeza, que, assim, o que Deus já tem feito na tua vida, Ele vai continuar fazendo ainda mais, porque Deus tem vitória para você e para a tua casa. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar, para não estender muito aqui o tempo, tem pessoas que estão saindo para o trabalho, ou já estão no trabalho, ou ainda vão sair, e eu quero orar por você agora, por cada pedido de oração. Feche os olhos, e vamos falar com o Senhor, querido e amado Deus. Pai, nós já estamos aqui, mais uma vez, na tua presença, e eu oro por cada vida, por cada pessoa, que nós possamos anunciar, todos os dias, as tuas maravilhas, que mais pessoas possam conhecer esta palavra, que mais pessoas possam conhecer, ou este tesouro que nós encontramos, que é o Senhor. Ou o Senhor vai de encontro a cada vida, a cada pessoa, a cada necessidade. Eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, aqui nos comentários, mas o Senhor sabe. Visita cada um, entrega a vitória, dê um dia de vitória, Pai, de bênçãos. Protege, livra, repreenda, Senhor, todo o mal da vida desta pessoa. Entrega bênçãos e vitórias a cada um nesta manhã, meu Deus. Pai, conforme a necessidade, conforme a fé, entrega o milagre, entrega a bênção ao teu povo, agora, a cada pedido de oração, é o que nós te pedimos. Nós cremos que este dia será um dia de vitória, porque nós estamos iniciando, falando, clamando ao Senhor, e que ao final deste dia, Pai, esta pessoa possa testemunhar a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê no poder da palavra e da oração? Então, comente aqui e diga, o meu dia será uma bênção. Deus abençoe. Um forte abraço. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça de nos ajudar através desta obra missionária. Faça a sua oferta. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. A paz do Senhor.